Começando a comparação, o Samsung Galaxy A30s é um smartphone com internet 4G dual chip e Wi-Fi rápido, com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 169 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A15 5G é um aparelho com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 200 gramas. Na parte da frente, o A30s tem display infinito de 6,4 polegadas HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do A15 5G, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do A30s, vem a câmera principal tripla de 25, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A15 5G traz câmera principal tripla de 50, de 5 e de 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A30s foi lançado com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A15 5G veio com Android 14 e processador procta-core, ligado com 4 ou 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o A30s chega com alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Já o A15 5G também possui alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 4.000, o A30s tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A15 5G conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A30s são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A15 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. Atualmente o A30s pode valer a pena na seguinte faixa de preço. Infelizmente ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A15 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele vem sim com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. E aí Obrigado.